30 minutos, Alcã e Bordom no ginásio do Nacional em São Paulo, Frango Sertanejo e Fepasa lá em São José do Rio Preto, Reio e Portuguesa em São João da Boa Vista, Palmeiras e Eletropaulo jogam apenas para definir segunda e terceira colocação, Concrelix e Banespa em Indaiatuba, Bebedouro e Trançosa, União Suzano e Mirandópolis. Esses últimos quatro jogos apenas para definição de colocações, não interferindo em classificação. Praeternit, bola com o jogador Joacir, tocou pra Tico, bateu pro gol. A abertura do placar no ginásio presidente Ciro Tico, outra vez a grande jogada de Joacir, fez a parede, tocou pra trás, Tico encheu o pé pro gol vazio, está aberto o placar mais uma vez revendo o gol de Tico. Um pra Eternit, zero para o clube São João, Marcos Garcia. Bela troca de passes e o gol de número 48 da Eternit em todo o campeonato, o quinto gol do Tico. O artilheiro da Eternit continua sendo o Tizil com 13, em segundo está o Joacir com 9 gols. É, e o placar é merecido. O gol da Eternit já poderia ter saído antes, né, naquele lance anterior. Acabou não saindo, mas agora o Tico chegou e entrou até com uma certa vacilidade, 1x0. O placar absolutamente normal até aqui. Um detalhe a mais com relação aos jogos de hoje, a Bordom enfrenta o Cannes, já com duas estreias sensacionais. As voltas, aliás a volta do Zé Roberto e a contratação do Marquinhos Simpson, os dois que estavam defendendo a Sumove. O Zé Roberto, já mais conhecido da gente, participou das campanhas do bicampeonato estadual da Bordom. O cartão amarelo agora para o jogador da equipe de São João, camisa número 8, o Jamil. E daqui a pouco, na segunda etapa, Milton Neves vai estar transmitindo Eternit, Clube São João, e também todo o segundo jogo, sempre com muita emoção, a decisão de uma vaga entre Hebraica e Corinthians. Com toda a emoção, toda a sua experiência, daqui a pouco Milton Neves aqui no microfone da Jovem Pan TV. Arremesso o pós-te-bola da equipe do São João com o número 13, que é o Nelson. Tentou tocar para o jogador Jamil, perdeu para Joacir, tocou, a bola vai entrando, o Zé Américo se complica. Tocou para o gol. É o segundo gol da equipe da Eternit. Zé Américo, camisa 14, um lance absolutamente confuso. Ele se atrapalhou no passo, o Joacir dominou, teve que segurar a trave para não cair. E depois, com o gol vazio, apenas completou. Para fazer o segundo gol da Eternit aqui no ginásio Presidente Ciro. É o segundo da Eternit, 2x0, Zé Américo. E aí, Marcos Garcia? Um gol de raça do Zé Américo, né? Ele tentou, no jeitinho, consertar a bola que já passava ali pela trave, ia saindo pela linha de fundo. Não deu certo, a primeira vez ela tocou na trave, mas no rebote o Zé foi lá, tentou, enfiou quase que no carrinho para dentro da rede. Quinto gol dele no campeonato, o Zé recuperando a sua melhor forma. Já vem de ótimas partidas e a contusão realmente é coisa do passado para esse excelente pivô da Eternit. O jogo está muito tranquilo para a Eternit até agora. Realmente o Zé Américo demonstrou muita raça, acreditou, fez 2x0. Nós pudemos dar uma olhadinha também na noite da penha, né? Que beleza. Futebol de salão é na Jovem Pan TV. Ervilha e Swift, as únicas do tipo coração de manteiga, agora nas linhas pequena e maior. Descendo o Clube São João, bola com o jogador Jamil, tentou bater, tocou mal. Acabou batendo de forma lenta na bola, chegou o Tico travando, arremesso para a equipe do Clube São João, que pode marcar o primeiro, bola com o Jamil, tocou para Nelson, para o gol. É o primeiro gol da equipe de Jundiaí, Nelson, camisa 13, com o gol vazio. Estava batido o goleiro Franklin, o goleiro Fenga. Aí por trás do gol, o toque do Nelson, diminuindo o placar, 2 para a Eternit, 1 para o Clube São João, Marcos Garcia. Trigésimo segundo gol sofrido pela Eternit no campeonato. Um gol que mostra a tranquilidade em que vem sendo disputar essa partida, né? Como o Flávio já dizia, um jogo calmo, sem nenhuma correria, sem nenhuma troca de pontapés, muito pelo contrário, e aí a habilidade dos jogadores pode aparecer mais. Faltando 13 minutos para o fim do primeiro tempo. Placar de 2, Eternit, 1 para o Clube São João, Flávio. Fica agradável o jogo, né? Porque as equipes estão tranquilas, então fica agradável o jogo, saindo 3 gols, questão aí de menos de 8 minutos, né? Então tá bom, tá legal, assim é bom, o jogo assim é sempre agradável de ser visto. Sai para o jogo de novo a equipe da Eternit. Aí está o André. Tocando para o Tico. De novo o André. Tentou armar o jogo, só que tocou nas costas do Tico. Bola saiu, arremesso para a equipe do São João, quem bateu para o Tonhé. Jogador mais experiente desse time de Jundiaí. Aliás, acompanhando a Jovem Pan TV lá em Jundiaí, o Milton Leite, que sempre torce para a equipe do Clube São João e está acompanhando essa partida, torcendo pela virada da equipe de Jundiaí. E vale lembrar, Flávio Milton, aliás, Flávio Milton, que já está aí também, João Antônio, hoje Jundiaí chegando no horário certinho, a equipe de São João, apesar de estar com apenas 7 jogadores, todos no horário, bonitinho, não houve atraso, não houve nada, não houve carro quebrado, enfim, a delegação de Jundiaí chegando no horário certinho. Quer dizer que os atrasados eram os outros, né, pelo jeito. Seguinte, a gente não pode deixar de mandar um abraço aqui para o Romerito, lá em Assunción. Ele falou com a gente, comentou abertamente no ar, que houve todas as... assiste, olha aí. Zé Américo tocando para o gol da Eternite. Lançamento cumprido, Zé Américo tirou do goleiro Fabiano, marcando seu segundo gol na partida. Aí por trás do gol, o toque de Zé Américo, mais um da Eternite, e que facilidade, Marcos Garcia. É, o Zé Américo sabe tudo, na hora de concluir é com ele mesmo, muita tranquilidade, ele não se afoba na frente do gol, fez o sexto tento dele no campeonato, o segundo neste jogo. E olha, se o Zé jogar a partida toda, ele vai enxuriçar, ele vai buscar essa ardilharia, hein, já está encostando no Jossi. Bom, o... então, só concluindo, o Romerito, que assiste todos os jogos, terça e sábado, jogos da Jovem Pan, lá em Assunción, através da sua antena parabólica. A gente ficou de mandar um abraço para ele, está aqui no ar. Grande abraço ao Romerito, que pega o São Paulo terça-feira em Assunción, segundo jogo da Supercopa. E de novo descia a equipe da Eternite, outra vez o Zé Américo, por trás da zaga, nas costas do jogador Nelson, tal... ...serviço, e isso é realmente interessante, como preliminar de um jogo que se afigurou como muito nervoso, um jogo cheio de... de... catimba, né? O pessoal da Hebraica cheando, porque teve que sair do seu ginásio para jogar aqui no ginásio da Federação, o pessoal do Corinthians argumentando que já decidiu ano passado lá na Federação, enfim... Aquela guerra normal que a gente sabe, e esse ano uma inversão. Ano passado o empate era da Hebraica, esse ano o empate era do Corinthians. Ô Cláudio, uma informação, eu estava falando com um amigo do Ferretti, o árbitro Ferretti, o nome dele completo qual é mesmo? É o... é o Geleia, né? O Sérgio... o Sérgio Luiz Ferretti. Isso, e que ele apitou um jogo da Hebraica no ginásio Judeuzão, um ginásio maravilhoso que a Hebraica tem ali na Rua Hungria número 1000, e um torcedor que jogou futebol, por sinal, muito voluntarioso, aquele que recebeu tantos e tantos cartões vermelhos, que ficou com um apelido de vermelho. O Abílio Kouquet invadiu a quadra pra bater no Ferretti. Isso aí pegou muito mal, realmente, pegou muito mal, a ponto de que alguns aficionados da Hebraica acharam bom até o time não ter jogado lá esta partida decisiva, e sim aqui. Porque se houvesse a repetição do feito, poderia ter o ginásio, ser o ginásio interditado, que seria lamentável, né? É, quando se comete excessos, eu não sei nem porquê, é repetição, né? Se isso foi, se foi um fato, eu não vi, não estava lá presente, mas se o hábito foi agredido, se é que ele chegou a ser agredido... Não, não, não foi, mas tentativa. Tentativa é diferente. Mas se há uma agressão, é claro que tem que haver a interdição. De qualquer maneira, o jogo foi determinado até por um interesse da própria televisão, vai ser um grande jogo. Eu, sabe, Milton, sinceramente eu tenho minhas dúvidas a respeito desse negócio de manto, de quadra. Se a Ibraica tiver que se classificar, ela tem toda a condição, é um ginásio grande, um ginásio seguro, um ginásio que ninguém treina, quer dizer, nenhum dos dois treina por aí. Então dá perfeitamente para que a Ibraica venha conseguir a sua classificação aqui, ou perder a sua classificação aqui, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra. O fato de deixar de jogar no seu ginásio não vai fazer com que a Ibraica diminua a sua chance, não. Eu entendo que a Ibraica é um bom time, e o jogo é absolutamente equilibrado, quem tiver no dia melhor vai levar a classificação. Esse fator campo vai ser muito relativo, porque se a gente for considerar que a torcida do Corinthians poderia perfeitamente ir lá no ginásio da Ibraica, não é verdade? E o Corinthians se sentiria em casa da mesma forma. Então, em cima disso, eu não acredito que esse fator vai pesar, não. Se tiver que dar a Ibraica, vai dar a Ibraica. Se tiver que dar a Ibraica, se tiver que dar a Ibraica, vai dar a Ibraica. Essa gente vai conferir daqui a pouco, as duas equipes já estão de volta. Vamos para o segundo tempo de Eternite e São João. Ó, Flávio Prado, e o nosso querido placar aqui do ginásio do Presidente Ciro II, ainda nada? Tem placar aqui? Temos dois painéis eletrônicos bonitos. Eles deveriam ser placares, é. Você viu aí o destaque Jovem Pan por Tonhé? Nesses momentos que antecedem ao início do segundo tempo deste jogo em que o time do Fenga, que está aí tomando a sua água, vai goleando. 5 a 3. Está vendo como é que o placar mostra 0 a 0? O jogo está 5 a 3. Oito gols já saíram, mas para o placar está 0 a 0. Quem chega ao ginásio, vê um placar de 0 a 0. Vamos aí então ao segundo tempo, meus amigos, o time experiente da Eternite. Com este excelente Zé Américo, que tanto gol fez jogando pelo Corinthians. Está aí o garça, o Joacir. Joacir Conde, jogador muito hábil, também conversando com o Bandeirinha. Transmissão da Jovem Pan TV sempre para os produtos Swift Premium, sua saída de emergência. No Paes Mendonça, Peralta, Casa da Abelha, Oceano Pacífico, Túlia e Jaraguá. Nos pequenos e grandes supermercados do Brasil. À direita de verde, o time de Jundiaí. À esquerda, o time vermelho da Eternite, você sabe. Futebol de salão é na Jovem Pan TV. Saindo o Joacir, o time dele já ganha por 5 a 3. Vamos aos 20 minutos que separam o jogo entre Hebraica, VR e Corinthians. Jogo nervoso que vai decidir, vaga e começou. Está aí o André, que recebeu do Tico, ambos vieram da GM. Está aí o Tico com o Zé Américo. O Joacir, sempre matando muito bem, pé direito do Zé Américo para fora. Como faz bem o pêndulo. Está aí o Wilson Cabral, ex-bom jogador, hoje o técnico de Osasco. Esse é o Tonhé. Aqui o camisa número 7, o Ney. O Jundiaí vendo de novo a Jovem Pan TV e aproveita para abraçar os amigos de Aracaju. Outro dia a gente mostrava aqui aquele adesivo do São Paulo. Ao torcer pelo São Paulo uma grande moleza, a IBF mandou confeccionar 100 mil adesivos que já acabaram, lamentavelmente. Mas Aracaju recebeu muitos. Zé Américo, a bola tocou no Tonhé e saiu. Começando o segundo tempo de Eternite, 5 São João da Jundiaí 3. Zé Américo, bela bola para o Joacir. Atrás André, ganha 5 a 3 de Eternite e sai em cima, Ney. Time de Osasco, que era o sexto, que aí mata o jogo. Essa moça é da família Hollander, filha do Sr. Abrão Hollander. Ela é a namorada do jogador David Arase. Que vai jogar daqui a pouquinho pelo time da Hebraica. E esse é o Ney. Jamil, trabalhando com o Ney aqui na esquerda. Parou no Tico. Está vendo? Olha a atenção aí do casal. Vendo aqui o jogo em loco no ginásio Presidente Ciro 2. Um ginásio colorido e bonito, mas hoje vazio, hein? Esperavam a torcida atuante do Corinthians aqui. Afinal, o Corinthians joga a partida decisiva. Bola na rede do time de Osasco. Mais um bate pronto do Jamil. Pé direito na rede. A jovem fã mostra de novo para você como foi. Girou bonito em cima do Joacir, hein? Que só acompanhou. Menosprezou, sim. E o placar está aí de novo. Mudado no vídeo da fã. 5 a 4 o jogo pega fogo. Que golaço, que golaço, Marcos. Belo gol realmente. Esse Jamil sabe bater na bola. Pegou de sem pulo. Não deu defesa para o Franklin Aquarela. Franklin Aquarela, hein? Hoje ele está muito colorido realmente. O goleiro Franklin Roosevelt Bueres Jr. É nome bonito. Daqui a pouquinho o Helder aparece na Eternite número 3. Está vendo como é que vem toda a família? Está todo mundo aí. Zé Américo atrás para o Tico. Aí no gol. Boa chance do Zé Américo. Saiu o goleiro sim, hein? Fabiano saiu ali. E o Zé Américo pediu a falta. André. Gostaria que você confirmasse a ficha do goleiro de Jundiaí. Por favor, Marcos. O Fabiano tem 20 anos apenas. Ele que normalmente é o terceiro goleiro dessa equipe do São João. Hoje aparece como titular, já que o Márcio, de 25 anos, está contundido. E o Geraldo, outro goleiro, está com o terceiro cartão amarelo. E já fez boas defesas no jogo. Mostrou que tem qualidade, que pode no futuro assumir a condição de titular. Olha como vem o time do Jundiaí, hein? Não tomou o sexto não. Fez o quarto, põe fogo no jogo, vem o Joacir. Mas o jogo abre. Bola para o Tico. Pegou bem o Fabiano. Técnico Nemézio está aí confiante no empate. Já já 5x5. Vamos ver. Está aí o Joacir Conde. Voltando 17x20. Elber. Ganhou o Ney. Esse é o Jamil, o homem que fez o quarto gol do time do Jundiaí. Mais uma saudação para os amigos de Campo Grande. Recebi uma carta também dos amigos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pedindo para divulgação ao microfone da Jovem Pan de um torneio local de futebol de salão. Porque o salonismo da cidade acompanha tudo da Jovem Pan TV, toda terça, todo sábado. Quero abraçar os amigos aí do Mato Grosso. E agradecendo sem dúvida alguma o bonito ofício endereçado a nós. A Jovem Pan TV eu recebi pelas mãos do nosso Paulo Neves na semana retrasada. Lançamento do Ney. Inclusive o técnico Nemézio pede para repetir a jogada do quarto gol, hein? O clube São João de Jundiaí, Milton, com seis pontos ganhos até aqui. Só fica à frente do Taboão da Serra, que não pontuou até aqui. Zero ponto ganho para Taboão. E também fica junto com o Concrelixte Jusa, seis pontos. E ainda com o União Suzano Rest, lá na cidade de Suzano. São as quatro piores campanhas. A equipe... Olha a bola, olha o gol do empate, olha o empate, olha o empate! Bola na rede da Etremite! O Tonhé no contra-ataque de Jundiaí, empata o jogo. Sai de três a cinco para cinco a cinco. Um jogão, um jogão. Aí o gol do Tonhéí no chão está o goleiro do Jundiaí, o Fabiano. Olha o time verde assustando Osasco, hein, Marcos? É, e a gente, claro, não quer invadiar de ninguém, mas esse time de São João, que não treina, que a gente sabe, os jogadores têm outros a fazer, eles se reúnem, vêm jogar. Às vezes chegam atrasados, às vezes o carro quebra. Quando vêm jogar, vêm com sete apenas atletas, como aconteceu hoje. E a gente sente que o grupo tem qualidade. Individualmente, são jogadores que até têm uma boa técnica, mas têm aquela barriguinha, estão com uma gordurinha a mais. Esse time bem treinado, num regime mais profissional, eu acho que poderia dar um pouquinho mais de alegria para a cidade de Jundiaí. E eu dizia que o técnico Nemézio pedia para repetir a jogada do quarto gol. O time ouviu a orientação, repetiu mesmo e meteu cinco a cinco na rede. A alegria também do senhor Pedro Lipe, lá de Bertioga. Alô Bertioga, alô senhor Pedro Lipe, um grande abraço ao senhor, muito obrigado. Grande ouvinte da rádio, Jovem Pan, acompanha tudo no Canal 22, na Parabólica, na sua casa, lá na linda Bertioga. E só para fechar, Milton, São João não tem nenhuma vitória até aqui, hein? Poderia encerrar sua participação nessa fase, se despedir do campeonato com sua primeira vitória. Apenas o São João e o Taboão não venceram ainda neste estadual. E lá em Bertioga, todo mundo curte o futebol da pãe, todo mundo usa as ervilhas Swift. Ah, mas na salada de domingo aí estão. Ervilhas Swift, as únicas do tipo coração de manteiga, agora nas linhas pequenas e maiores. O produto Swift você compra no bom preço, sonda, sendas, bergamini, paz, mendonça, séia e odorado. Nos pequenos e grandes supermercados do Brasil, sirva bem, sirva Swift todo dia. Está aí o Elber, jogador que era do Banespa. O Joacir tem que jogar mais rápido agora, hein? Deixar a classe de lado, mais raça, porque o jogo está empatado. Vem, Tico. Está aí o Joacir, 5x5 o jogão. Cortou bem o Jamil. Está aí o Nemézio, Nemézio Leite, o técnico lá da cidade do Milton Leite, que é Jundiaí. A mãe do Milton Leite só compra Swift lá em Jundiaí, o Milton Rodrigues Ete me dizia outro dia no show da manhã da Rádio Jovem Pan. Querida, Jundiaí, a terra da uva. Vem, Tico, 5x5. Zé Américo fez cada gol bonito, mas o jogo está empatado. Ô, Marcos Garcia, quer dizer que o Bordom Polo Esporte trouxe de volta o jogador Zé Roberto? Que grande contratação, hein? Exatamente, Zé Roberto... De novo, de novo, Jundiaí está animais. Mais um gol verde para o sorriso do técnico, não é, Mércio? Nem. Olha o gol do Nemé no fundo na saída do Franklin. Mais uma vez, merece. Cruzado o pé esquerdo nela, lá do outro lado não deu para o goleiro Franklin. O placar está aí na tela da Pan. Começou o segundo tempo a 5 minutos e meio. O time de verde perdia de 5x3. Está ganhando de 6x5. Mas é um espanto, Garcia. É, e olha, foi um golaço do Nemé, viu? Porque ele trabalhou num espaço reduzidíssimo. Foi levando a jogada. Adiantou um pouquinho demais. Quase que ele veio parar em cima do banco da Eternite na hora da conclusão. Mas ainda teve calma para botar por baixo do Franklin. Olha, foi um golaço. Um dos mais bonitos que eu tenho visto aqui nesse novo ginásio da Federação Paulista. Mas o perigo você viu aí na tela da Pan. Já tem aquecimento no banco. No banco verde de Jundiaí. É que o time do Jundiaí não tem um banco forte. O Jundiaí só tem 5 jogadores. Está aí o Edgar na quadra. Flávio Prado. Olha aí, Flávio Prado. Dos 3x5, 6x5 já ganha Jundiaí. É, o problema é saber se faltando 3x54, o pessoal de Jundiaí vai ter gasto suficiente. Conforme já foi dito pelo Marcos. Vieram apenas 7 jogadores. E é um time que é amador, né? Não treina, não tem a estrutura de treinamento da Eternite. Então, é claro que talvez não suporte. Mas já mostrou que tem realmente força essa equipe. Olha o Edgar, olha o Edgar. Bateu, hein? Houve ingenuidade na marcação da cobrança da falta aí por parte do São João. Mas bateu muito mal o Edgar. E vem tentando o sétimo. Numa dessa toma o sexto. É, o Berto. Pegou bem o Fabiano. E o tempo passa 13h40 para acabar. Passa questão de saudar mais uma vez os amigos de Aracaju. Os amigos de Campo Grande e o amigo Pedro Lipila de Bertioga. Zé Américo. Bela bola para o Edgar. Já começa a bater cabeça ali a defesa do time do Jundiaí. Estão cansados já. O time não muda. Olha o Jamil no chão. Olha o Jamil no chão. De fora bateu o Tico. Foi buscar o Fabiano. Aí o Tico veja de novo como ele bate de fora. Olha onde busca o Fabiano. Plasticamente bonita a defesa do Fabiano. Mais uma. Esse é o Jamil. O homem no quarto gol. Deixou passar o Ney. Vem em cima a Eternite. É, Albert. Tirou de novo o Ney. O time do Jundiaí botou na cabeça que hoje não perde não. Mas domina a Eternite. Edgar. E parece cansado também o Zé Américo. Quase chega a bola. O Ney não deixou. Se passa por Edgar, caixa. Fabiano tirou um braço fora da área. Mas a bola ficou. E a moça viu. Da torcida da Hebraica aqui à minha esquerda. A Hebraica que pega o Corinthians já já. O jogo principal do sábado do Salão Jovem Pan. Elber. Com o Tico. Achou o Edgar. No fundo. Elber. Bola na rede de Jundiaí. Ah, um bonito gol do Elber. O Elber cruzado o pé esquerdo no canto como o do Ney aqui atrás. Está empatado o jogo de novo. Veja aí. Olha o Elber. É, mas não cobriu bem o ângulo não. Viu, Garcia? O Fabiano faz uma bela atuação. Mas deixou o cantão livre. É, mas foi a jogada trabalhada que deu certo agora, né? Nesse segundo tempo me parece a primeira jogada de toque, de pé em pé, que deu certo para a Eternity. E o Elber, com tranquilidade, fez seu primeiro gol apenas no campeonato, saindo agora nessa última rodada da primeira fase. O gol de número 53 no total para a Eternity no campeonato. 6 a 6. Será que o time de Jundiaí de novo vai quase não perder? O torcedor está algo triste aí, hein? Será que ela é de Jundiaí ou não? Está bem colorida a moça também. Mas ela tem bom gosto. Ela adora Swift Premium. Veja aí na tela da Pan. Swift Premium. Você está vendo a feijoada e o bife. Bife não. Você viu o frango a rolê. Exatamente. Vem com arroz Uncle Benz agora tudo de graça para você. O arroz de graça. Swift Premium baratinho. Você compra no Peralta, Casa da Abelha, Oceano Pacífico, Túlia e Jaraguá. Sirva bem. Sirva Swift. O Eternity está em cima, hein, Garcia? Está pintando aí o sétimo gol e mais uma virada, hein? É, e com 53 gols marcados, a Eternity tem o melhor ataque. Deve terminar com o melhor ataque essa primeira fase. A Wimpro é que está mais perto. A equipe da Wimpro tem 51 gols marcados. No resto, uma distância muito grande, realmente um ataque bastante positivo da Eternity. Olha o Jamil, ganhou o Elber. É Laika, é Laika. Está pintando gol de Laurica. Quase aí o gol do Zé Américo. Zé Américo, quando jogava no Corinthians, agora na Eternity, sempre com a camisa 14. Mas antes de chegar ao Osasco, ele passou para um outro time. Foi para o Palmeiras? Não, ele foi direto do Corinthians para o Eternity. Não passou no outro time, não? Não, eu não lembro disso, não. Você lembra mais? Então foi direto. Não, foi direto, realmente. O pessoal da Eternity está confirmando aqui, direto. É que foi anunciada a contratação dele para um outro time, saindo da Eternity neste campeonato, o que não aconteceu. Por isso a minha confusão. Só que ele não está jogando o que jogava no time do Corinthians, não, hein? Ele está voltando de contusão, viu, Milton? Inclusive, no intervalo, a gente tinha oportunidade de conversar com ele. Ele dizia que, em termos médicos, em termos clínicos, já está refeito. Mas o ritmo de jogo, claro, é um pouco defasado em relação aos demais jogadores. Seis a seis. Está aí o Ney na bola. Esse é o Tonhé. Olha o Tonhé. O lançamento eu procurava. Exatamente o jogador Ney. Primeiro o Franklin. Está aí a torcida da Hebraica, hein? Está aí a torcida da Hebraica pegando já o Corinthians. Para completar aquela informação, Milton, importante, Zé Roberto e também o Marquinhos Simpson, dois jogadores que atuaram na Sumove, foram inclusive campeões cearenses, já estão estreando hoje na equipe da Bordom, no jogo contra o Cã, lá no ginásio do Nacional. Segundo o Toriel de Aquino, que é assessor da direção do Bordom Polo Esporte, o Zé Roberto e o Marquinhos deixaram o futebol do Ceará logo depois de uma goleada do time deles. Olha o gol. Ah, o Franklin não deixou. Está vendo, Rafa? Esse come Hambúrguer Swift 15 de uma vez. E o Hambúrguer Swift é uma delícia. 100% de carne bovina. Swift, Hambúrguer Swift, você compra nos grandes e pequenos supermercados, mercearias e padarias do Brasil. Come uns 15 de uma vez, mas é uma delícia. Olha o Zé Américo no fundo. Olha o gol, olha o gol. Não deixou o Fabiano. Olha o gol de cabeça. O Eligar não fez, não. Mas é um jogo louco, maluco lá e cá. Mas viu, Garcia? O Toriel de Aquino me dizia que o Sumove, o ex-time do... do Zé Roberto e do Marquinhos, meteu 3x0 no Banfó. Foram campeões no Ceará e vieram de volta aqui para o futebol de São Paulo para jogar no Bordom. Partida final 7x4. Foram campeões e vem tentar o Tri agora no Bordom. Nossa, mas o time é um bombardeio, hein? Como está chutando o Jundiaí. Aliás, como é que está a situação do Bordom, Paul Esport? Tem chance ainda de conseguir o Trier? Tem, realmente tem. Briga apenas com a Fepasa. Na chave da Bordom, exatamente a mesma chave que nós temos agora, o jogo da Eternite contra o São João. Já temos definido as classificações do Frango Sertanejo, Eternite e também da Alcã. Fepasa e Bordom brigam, mas se a Bordom vencer, já tem um ponto a mais. Se a Bordom vencer hoje, a equipe da Alcã joga em seu ginásio, lá no Nacional, ela se classifica automaticamente porque a Fepasa tem um compromisso muito difícil com o Frango Sertanejo e, claro, no máximo, no máximo pode conseguir, sei lá, um empate com gols. É muito difícil vencer o Frango jogando em casa, né? Em condições normais é impossível. Não tem nenhuma chance a Fepasa de ganhar do Frango. Nenhuma chance. Zero. Então, por isso, até a Federação Paulista de Futebol de Salão determinou a presença de um dirigente. Está lá o seu Enomura para ver porque poderia haver qualquer coisinha, né? O Frango tem interesse de tirar uma equipe mais forte, sabe aquelas coisas que às vezes acontecem? Escolha de chave. É, isso é uma coisa que poderia. Eu não estou dizendo que houve, nem que se pensou. A Federação está com uma medida de segurança. Ela foi lá e segurou que normalmente não tem nenhuma chance. A chance da Fepasa não é nem 1%, é zero. Não tem nenhuma chance de conseguir nem empatar com o Frango certamente. Aliás, a chance dela não tomar uma goleada é muito pequena. Vem o Elber. 6x6. Nossa, o que o Edgar vem tendo de espaço. Esse é o Elber, que entrou e fez um gol. O Edgar, camisa 9 da Eternite, perdeu dois gols seguidos. Eu duvido que esse jogo termine 6x6. Já, já tem mais gol. E frise-se, viu, que a gente está falando que a Fepasa não tem chance, não para desmerecer a Fepasa, que tem inclusive um técnico que é nosso amigo, que é o competente cabeção. Mas é que o Frango é um time máximo, né? Um time que, nossa, só ganhou, não teve nenhuma derrota. Um time espetacular, jogando em casa ainda por cima, quer dizer, não dá, não tem jeito. Ó, Tonhé aí, tá vendo? Tonhé saiu, tá aí reclamando, bateram na perna dele. Quem é o camisa 15 do Jundio aí, hein? Camisa 15 é o Clebinho, tem 24 anos e é ala. A campanha do Franco Sertanejo, só para a gente ter uma ideia, nove jogos, cinco vitórias, três empates com gols e um empate sem gols. Não perdeu ainda o Franco Sertanejo. Então, quer dizer, e a Fepasa? A campanha da Fepasa, também nove jogos, três vitórias, um empate com gols e cinco derrotas. Quer dizer, e o jogo em casa o Franco, né? Exatamente. Não dá, não dá. E a Fepasa tem um ponto ou menos. Você tem razão. Agora, houve um engano de minha parte. Há pouco mostrava, nós mostrávamos um jogador no banco, sentindo, não era o Tonhé, não. Era o Jamil. Camisa 8, Jamil. Agora saiu Ney, muito cansado, e entra o camisa 5 do Jundiaí. Quem é o camisa 5? O camisa 5 é o Ivo, outro jovem valor lá de Jundiaí, 18 anos apenas, também é ala. Saíram Ney e Jamil, entraram Ivo e Clebinho, número 15. Ah, é. Clebinho. Muito bem. Está aí o goleiro Fabiano, que vem jogando bem. Falhou num gol só. Faltando 7, 12 para terminar o jogo. 6 a 6. Eternite, São João do Jundiaí. Chance da Eternite no fundo com o André. Bateu o André direto. Agora tocou na perna do Ivo. Ainda o André no escanteio. Atrás para o Zé Américo. Bela bola, fez a parede de origara ali, mas demorou muito. Elber. Passou para a placa de propaganda. Ela não joga. Esse é o Clebinho. Segundo informa que o Milton Leite, é o apelido do Clebinho. Ele tem mais um apelido. Que é sacerdote. Seu Elber. A bola chegaria ao André, hein? Ele chutou o vento. E chega. O Ivo não deixou. Sai o Ivo com a bola. 6x6 no fundo. Tinha ninguém. 6x30 para terminar o jogo. Meia dúzia de gols para cada lado. Está aí o placar na tela da Pan. Elber. Com o Zé Américo. Esse é o André. Perdeu um pouquinho a pressa a Eternite, hein? André no fundo, o Tonhe não deixou. É muito hábil o Tonhe. Gostaria de ter visto o Tonhe jogar com 16, 18 anos, viu, Marcos? É, deve ter sido realmente um grande valor. Está com 33 anos agora. Apesar de estar ainda com o corpo, pode até se dizer enxuto, né? A barriguinha é um pouquinho a coisa saliente só. Mas informa com pouca idade. Deve ter sido um grande jogador realmente. Não foi você que falou outro dia do técnico dele que falou que ele foi realmente um grande jogador. Lembra que você contou uma história desse tipo aqui outro dia, Marcos? Não, é o Milton Leite que sabia da história, né? Que parece que era um professor dele. É, o que ligou, né? Isso, ele ligou dizendo que foi técnico do Tonhe que ele realmente era fora do normal. Olha a cabeçada sozinho do Edgar. Está bobeando a defesa de Jundiaí. E é o terceiro gol que perde o Edgar. Aí o Ney, não há pressa nenhuma do time verde. O empate é a glória. Com raríssimas exceções, a camisa 10 quase sempre vai para quem merece, né? É, mas na Copa de 90, o 10 nosso foi o Silas. Por isso que eu falei raríssimas exceções. Aí nós ficamos em nono. Mais uma lazaronada. Camisa 10, depois que o Pelé parou, não devia ter, não. Proibido o uso da camisa 10. Pelé que fez 52 anos ontem, né? E dia 30 o Santos vai reunir na Vila Belmiro todos os primeiros campeões mundiais inteiros, clubes pelo Brasil. Bola na rede da internet é do Clebinho, Franklin. Eu não estou falando. Esse jogo ia ter mais gol. Não ia ficar no 6x6, não. E o gol, ele jude aí que você vai ver de novo. Bela jogada. Clebinho, pé direito nela no canto esquerdo baixo do goleiro Franklin. Faltando 4,5 para acabar. O bravo time do Jundiaí vai sustentando a vantagem. Uma vantagem na garra nesse segundo tempo, Marcos. É, e o ritmo de treino da Eternity é fraglante, né? Porque o time chega sempre atrasado, né? Está sempre chegando um pouquinho atrás, não divide muito, está receoso até com alguma contusão, sei lá. O fato é que o time do Jundiaí jogando ali na base do que pode fazer, um pouco cansado, já está tentando marcar o gol e está fazendo. Trigésimo oitavo, gol sofrido pela Eternity na competição. E você sabe, futebol de salão é na Jovem Pan TV. Ah, mas na sua salada não pode faltar nunca o milho verde Swift. Milho verde Swift. Duas, dois tamanhos, linhas pequenas e maiores, você viu. O milho verde Swift você compra no El Dorado, no Cooper Vox, Cooper Rodia, Paz Mendonça, Sé e El Dorado. Sirva bem, sirva Swift todo dia. A Eternity resolveu correr um pouquinho mais. Esse rapaz é de Osasco, o popular manga da Prefeitura Moistó de Osasco, sempre ligado ao time da Eternity. Onde está a Eternity está o manga. Chamado de Lula também. Ele é supervisor, né, também da equipe. Esteve, inclusive, no banco de reservas como treinador no dia que o Cabral fez aniversário. E por falar em aniversário, então eu completo, o Santos no dia 30, reúne todos os seus campeões mundiais de 62, ganhando de 5 a 2 do Benfica em Lisboa, menos o Pepe, que está no Japão. Conversei com o Pepe na quarta-feira, ele em Tóquio, eu nos estúdios da Jovem Pan, e ele pediu para que eu representasse o lado dos seus filhos Rafael e Alexandre. O que farei com muita satisfação, porque a alta direção do Santos fez-me chegar um ofício convidando para ser o orador da festa. E eu vou ter a oportunidade, Flávio Prado, pela primeira vez na vida, de escalar um time, de falar o nome de 11 jogadores. Pela primeira vez na vida, eu vou poder dizer, Gilmar Lima, Mauridal, Muzita e Calvé, Dorval Mengal, Vipoutinho, Pelé e Pepe. Pela primeira vez. É verdade, você nunca falou, aliás, você deve estar tendo dificuldade para decorar, porque você nunca falou, né? Então, essa é a primeira vez. Você vai representar o Pepe? Eu acho que foi bem escolhido, hein? Muito obrigado, é uma honra, afinal, Pepe com o maior ponto esquerdo, sem dúvida, uma figura muito importante. Está lá em Tóquio, não vai dar para ele vir, não. Você viu aí o corinthianinho, não, com a camisinha, camisa do corinthianinho? Menininho pequenininho, já é corinthiano. Olha a chegada do Joacir, no fundo, vai sair do gol, não saiu. Ai, Joacir, você está costurando muito. A Eternite prepara o Leandro, aliás, o Sandro, número 2, jogador de 23 anos. A escolha, o Flávio está dizendo que foi feliz por parte do Pepe e da direção do Santos. Será que é porque dizem que eu sou santista? Nunca passou isso para o ar, tenho certeza. Tá, e o Ney, eu escondo ao máximo, é difícil notar que eu sou santista. É verdade, não dá para perceber, não. E o Pepe deu uma bela colher de chá aquele dia, hein, Milton? É, ele foi nosso repórter em Tóquio. Olha aí, é o gol de cabeça, ó. Bola na rede, empatado o jogo de novo, ali, cabeça do Edgar. Ô, Fabiano! O Fabiano poderia ter saído o lançamento lá em cima aéreo do Joacir, olha. Tá vendo? Ficou lá esperando, a bola entrou. Foi a quarta chance que teve o Edgar. Nas três primeiras perdeu, agora deu o rede, Garcia. É, um belo gol do Edgar de cabeça, sexto gol dele no cancanal. E agora mais um do Joacir. O erro do Clebinho, tá aí o Joacir. O Fabiano, dois gols na indecisão na saída de bola. Joacir passa à frente, passa à frente o time de Osasco. Vamos aí, a Paima, veja a bobeada do Clebinho, olha. Ele domina, fica encebando ali, chama o goleiro Fabiano. Mas brincou, hein? E já está atrás, um gol atrás, o Wilson Cabral, um gol à frente. Tem que correr atrás toda hora do resultado? Vem cá. Por que que não se tomou, menino? Vocês não continuam mudando espaço para os caras. Só diminui a bola e fecha o meio. A coisa está ruim, ruim, não vai ficar riscando mais nada. Tá? Só vai na boa. Você me puxa aqui, aí joga com o Frank lá, legal? Joga na frente do cara. A bola vai entrar para você agora. Vamos acompanhar, vai ficar só. Quem vai ficar lá? O João? Não, deixa aí. Você e o Sandro aqui. Não some mais, não quero mais vocês aí mais. Deixa o João na ala e o Edgardo empirou. Fica você e o Sandro aí. Mas olha, o placar aconteceu por essas duas indecisões do time de Jundiaí, mas não é merecido, viu? Você bem falou do negócio do São Carlos. Deveria empatar esse jogo, né? O justo seria que empatasse. É, mas o time de Jundiaí eu vou dizer uma coisa para você, viu? Joga, 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 joga e perde. Interessante. Está aí o Tonha. E agora o tempo é quase nenhum, só dois minutos. Perdeu o primeiro tempo 5 a 3, esteve à frente do marcador duas vezes no segundo tempo. Os garotos estão vendo aí agora que pela primeira vez a Eternite está à frente e deve inclusive ser o placar final. Vitória da Eternite. Acompanhando a Jovem Pan TV lá em Jureia no sul de Minas Gerais o Luiz Carlos Fernandes Marcel Bonelli e o doutor Caio. Grande torcedor do Palmeiras e gosta muito da Eternite no futebol de salão. Um abraço ao doutor Luiz Carlos Fernandes Marcel Bonelli. Esse é o palito, jogador do Corinthians. Luiz Carlos Fernandes Marcel, filho do Juscelino Bonelli Maciel, antigo ponteiro esquerdo da Associação Atlética Monte Belense. Dos grandes jogadores dos anos 40 do futebol do sul de Minas Gerais, o Flávio Prado acompanha com tanto interesse. E outro dia eu informava no Mundo da Bola o falecimento de Dedém que o José Douglas da Lora, ex-presidente de São Paulo viu muito jogar. Dedém, jogador de Cabo Verde, um craque, viu Flávio Prado? Jogava muita bola o Dedém. Ao lado do DAT, do TADAT, né? O nome do jogador de São Paulo, ponte esquerda, DAT. DAT que veio junto com o Nondas. Isso, Nondas, DAT. E o Gospete é um goleiro chamado Gregório. Aí uma visão global do novo e colorido ginásio Presidente Ciro II. Esse é o Wilson Cabral. É o que está querendo fazer. Todos os voos estão fazendo. Entendeu? Dá para alguém, pelo amor de Deus, encostar nele? Dá. Então encosta no número um. Fica você com ele. Está aí embaixo. Pega ele a quadra toda. Aqui, ó. Abre o jogo assim de posse de bola, trabalha para jogar para o Frank. Na frente, você joga a bola na mão do Frank. Isso aqui, bola de posse nossa, os caras não estão nem vindo apertar posse dele. A coisa está ruim. Está tudo ruim hoje. Ainda a gente facilita para ficar pior. É, encosta mesmo. É, o Wilson Cabral com sua orientação final aí. Faltando um minuto para acabar o jogo. O time dele ganha 8 a 7. Transmissão da Pan para os produtos Swift Premium. Sirva bem, sirva Swift todo dia. Jundiaí é o São Carlense mesmo, viu? Nada, nada, nada e morre na praia. Quem sabe o empate perdeu o Jamil. Ô, Jamil, poderia ser o 8 a 8, hein? Menininha, menininha aí vendo o jogo também. Sapeca. Enquanto o papai joga. Franklin. Bela bola. Show, Edgar. Há tempo para mais um golzinho. agora não deixou o Franklin. Olha o Edgar. Pode ser. Tá fácil. Tá sobrando. Sobrou o jogador de vermelho e ninguém chutou. Vem Helga. 35 segundos. Edgar. Bela bola para o Joacir. Ó, remate de fora o Fabiano meio estranho pega. Torcer para o Santos é uma grande dureza. Torcer para o Santos é uma grande nostalgia, Rafaelzinho. Torcer pelo São Paulo sim é uma grande moleza. Aí, Flávio Prado, o neném prancha. Eu acho que o pai deles deve ser São Paulino e estava querendo te gozar. Eu não sei porquê, viu, meu? Olha como sobra jogador de vermelho. Olha como sobra. Ai, o Joacir. Joacir, 3 a 1, lhe deu a bola para o jogador de verde. Vem, Fabiano. Vai acabar o jogo. Acabou, 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 acabou. Fim de jogo, fim de jogo. Apita o árbitro pela última vez na tela da planta e o placar final. Quando o jogo acaba aqui há um apito daquele de fábrica ao meio-dia, hein? 8 a 7 ganhou o Eternite. Não mereceu, né? Mas perdeu para variar o time de Jundiaí, né, Garcia? Conversando aqui com o técnico da Eternite, classificado a próxima fase e podendo até, quem sabe, beliscar ainda a primeira colocação. Satisfeito com a campanha do teu time, Cabral? Com a campanha sim, mas com a partida de hoje, realmente, a gente tem até que pedir desculpa aos telespectadores, a vocês da Jovem Pan, porque foi uma caricatura do time do Botasalão na Eternite hoje. Mais méritos também para o São João, mas no final saiu a vitória e vamos ver para a próxima fase se realmente a Eternite reedita as suas últimas atuações, que é a última contra a equipe da Bordô e faça uma boa campanha. Como é que foi a festa? Ficou todo mundo curioso, né? Porque você não veio, tua filha também estava se formando. Conta para a gente como é que foi. O motivo da não vinda, além da festa da minha filha, do desfile da Thaís, também do Thiago, era o meu aniversário, a equipe estava classificada, então a gente até brincou que deu uma oportunidade do Manga, mas a partida foi melhor disputada e realmente só realmente eu não compareci na outra partida porque a gente estava classificado, senão a gente estaria lá. Mas foi uma festa bonita da Thaís, o Thiago, o meu aniversário também e culminou com também o presente que foi a vitória da Eternite 5 a 2, seu Abordão. O Manga vai bem de técnico ou não? Eu acho que ele está me secando hoje ainda, mas o Manga também já foi treinador e a gente trabalha em equipe e não teve problema nenhum não. Ok, está aí o Cabral satisfeito com a campanha da Eternite, uma das quatro classificadas nessa chave dele. Está aí o Wilson Cabral que segundo o Milton Leite o apelido dele quando jogava era sacristão. Aí estão os números finais do jogo meus amigos, uma doída derrota do time do São João do Jundiaí. 8 a 7 ganhou o Eternite. Fez duas faltas a mais o Jundiaí e sem dúvida isso é verdade. Não use drogas, viver é muito melhor. Bem meus amigos, estamos aqui exatamente meus amigos no intervalo de um jogo primeiro para o segundo dentro de três minutos na tela da Pan um jogão Corinthians e Hebraica veja a esquerda do seu vídeo no alto dois torcedores corintianos depois do horário político primeiro em campo Maluf e Suplicy e depois na tela da Pan Hebraica e Corinthians transmissão da Pan para os produtos Swift Premium suba a saída de emergência sirva bem sirva Swift todo dia e até já Tchau 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 Obrigado.